As próprias autoridades reconhecem que é preciso investir para oferecer atendimento humanizado às vítimas. É o que você vê no Outro Olhar de hoje. A produção é da Zapata Filmes. No começo era muito complicado para mim, porque eu não entendia o que fazia uma mulher retornar para dentro de um lar, de um lar violento. Porque 90% dos casos em que a vítima é mulher, essa violência veio de dentro de casa. Foi quando um dia ele veio para me agredir com uma tábua de cortar a casa, eu estava dormindo, e eu ouvi um barulho, assim, eu acordei, ele estava com a tábua para botar na minha cabeça, no meio da minha cabeça. Assusta, assusta porque tem vezes que a gente não imagina que possa acontecer, e acontece. Ele chegou bêbado e do nada pegou um ferro elétrico, ligou na parede, até tem algumas marcas aqui, né? Ele encostou aqui, puxou, e tirou o couro do meu braço. Se eu reagisse, eu acho que a coisa ia mudar. E eu, assim, tu sai daqui, tu não vai me agredir mais, senão eu vou dar parte de ti. Ele saiu. A mulher que apanhava duas, três, quatro vezes, e vinha na delegacia de polícia registrar a ocorrência em uma quinta agressão, hoje ela está vindo na primeira. Ele me largou e disse, o que está acontecendo contigo, mulher? Está louca? Ele disse, não, não estou louca, eu estou consciente do que eu estou fazendo. A lei Maria da Penha é ótima. Agora, como vamos efetivar o que diz a lei? Aí falta a intervenção, não mais da polícia e do judiciário, mas do serviço social. A mulher precisava chegar em um determinado prédio e ser, primeiramente, acolhida por um psicólogo, por um assistente social e não por um policial, que muitas vezes foi preparado para o combate e não para o acolhimento.